Ai, é da fia grande! 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 Ai, que morriu! Vamos a empezar a oração, para que a presidência dominicana de paz, repita, metanlos presos, comiencen a oração, mira a Jesus Cristo aqui onde está, olha aí, Jesus Cristo, aí está porque é a oração, Jesus Cristo, úsenlo, metanlos presos, metanlos presos, Jean Alain, por ladrón y funesto, metanlos presos, Gonzalo Castillo, por ladrón y prededictador, metanlos presos, Familia Medina, por mañosos y ladrones, metanlos presos, Bajo Peralta, por ladrón y corruptor, metanlos presos, Miguel Vargas, por ladrón y traidor, metanlos presos, Angel Esteves, por ladrón y destructor, metanlos presos, Carlos Pared, por ladrón, ladrón y estafador, metanlos presos, Francisco Domínguez Brito, por hablador e incompetente, metanlos presos, Gustavo Montalgo, por ladrón e incompetente, metanlos presos, Alejandrina Gemar, por ladrón e estafadora, metanlos presos, José Ramón Padul, por ladrón, animal e incompetente, metanlos presos, Andrés Navarro, por ladrón, ladrón y prededictador, metanlos presos, Danilo Díaz, por ladrón y estafador, metanlos presos, Ramón Ventura Cameo, por ladrón y hablador, metanlos presos, Francisco Javier García, por ladrón y hablador, metanlos presos, Danilo Medina, por ladrón y estafador, metanlos presos, Por ladrón y estafador y por ser el presidente más competente, metanlos presos, por ladrón y estafador y por ser el presidente más competente, metanlos presos, por permitir que nuestro país se convierta en el segundo más competente de la América Latina, metanlos presos, Están en el único lugar en baja educación, metanlos presos, por permitir que sus familias, sus socios se hicieran millonarios, metanlos presos, Por su abuso contra los reclusos naturales, metanlos presos, dejar el país quebrado y la gente estoura en medio de la pandemia, metanlos presos, ser el hombre más corrupto que ha parido la reclusión de los cristianos, metanlos presos, Pedimos Señor que los mantenga vivos para que vea como un pueblo se levanta y clama justicia, metanlos presos, por eso te pedimos que los metas presos, metanlos presos, amén, amén, que el diablo lo saque de pena y lo lleve al canzón, Ven, 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 ven Cecilia, ven Cecilia, ven Cecilia, ven, ay, 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 ay Sem Stephen? Sem desefazão! Sem desefazão! Sem desefazão! Sem desefazão! Sem desefazão! Você vai fazer o município chegar ao grupo que hoje e hoje iniciaram um trajeto para que saibam que nós temos uns filmantes Nos reunimos hoje em um ato simbólico para enterrar esses 20 anos de pastos do governo palestino. Hoje, por fim, estamos assistindo ao funeral de toda uma prática perversa, abusiva, na direção e administração do Estado do Brasil. Para a vitória! Asistimos ao funeral do clientelismo vulgar, o imperio, a desigualdade e a inequidade que por 20 anos foram a impronta dos governos peledeístas. Asistimos esta tarde ao entierro de um governo e seus funcionários que representaram a negação de um Estado de direito sem garantias jurídicas, onde não existia o mínimo respeito por institucionalidade e onde a transparência e a condução e administração da coisa pública era uma mala palavra. Dominicans do mundo, paradoxicamente, hoje é o funeral. A gente... A gente sempre a gente, a gente sentiu pra jantar! liberdade liberdade liberdade